A Mônica é a líder da turma. Ela é uma menina muito forte, que usa vestido vermelho, tem os dentes da frente grandes e cabelos pretos penteados para trás, com três fios levantados na testa. O companheiro inseparável da Mônica é o Sansão, um coelhinho de pelúcia azul que tem as orelhas bem grandes. Quando a Mônica fica brava, gira o Sansão e o arremessa. A voz da Mônica é essa. Oh, que legal que você me convidou para ver TV com você. O Cebolinha é um menino levado que adora aprontar com a Mônica. Ele usa camisa polo verde, bermuda preta e sapato marrom com meias brancas. Seu cabelo tem só cinco fios espetados e penteados para os lados e para cima. Quando fala, ele troca a letra R pelo L, assim. O bicho de estimação do Cebolinha é o Floquinho. Ele é grandão e tem muitos pelos verdes. Tem tantos pelos que seu focinho é igual ao rabo, ficando difícil saber qual é qual. O Cascão é o melhor amigo do Cebolinha. Ele tem cabelos pretos e embaraçados que formam um tufo no alto da cabeça. Veste camiseta amarela e bermuda xadrez vermelha com um suspensório vermelho que passa sobre o seu ombro direito. O Cascão morre de medo de água. Não quer saber de tomar banho, por isso está com as bochechas sempre sujinhas. O animal de estimação do Cascão é o porquinho chauvinista. Ele é marrom e tem o rabicó enrolado. A voz do Cascão é essa. Ei, Cebolinha! Você está ligado? Você está ligado? Mônica anda pela rua. Olha para uma placa escrita Rua do Cebolinha. Ah! Mas o que é isso? Só pode ser coisa do Cebolinha. Oi, Mônica. Oi, vírgula. O que significa isso? O quê? Olá, olá. Finalmente alguma autoridade teve o bom senso de mudar o nome da Lua. Que autoridade o quê? Isso é coisa sua. Não tenho nada a ver com isso. Ninguém pode mudar placa sem autorização. Não sabe que isso é crime? Ah, está querendo me convencer de que você não tem nada a ver com isso. Nadinha, mas tenho que admitir que foi um ato de muito bom gosto. Ah, deixa disso. Está na cara que você mudou a placa e esta rua vai voltar a se chamar Rua do Limoeiro. Mônica sobe na placa. Guarda aparece. É proibido mexer nas placas de sinalização, mocinha. Mas, seu guarda, o nome da rua não pode ser esse. Isso não vem ao caso. Quem decide o nome das ruas é a prefeitura. Não quero ninguém mexendo na sinalização. Guarda sai. Se você não tá satisfeita, vai ter que mudar da lua do Cebolinha Quer saber de uma coisa? Não tô nem aí Mônica sai e espia a placa por trás da cerca Ela se aproxima da placa Isso não vai ficar assim Eu vou apagar isso e... Em cima da placa Ai, seu guarda, eu não fiz nada Por favor, não me leva pra prisão, seu guarda Mas que bobona Dessa vez eu te peguei mesmo, hein? Bora, Cebolinha, agora você vai ver Ei, garoto, podiam me dizer que rua é esta? É a lua do Cebolinha Olha a placa aqui, olha lá Rapaz, olha aí, faz um tempão que eu tô procurando este endereço Eu tenho que fazer essa entrega é na rua do Limoeiro Número 17 Peraí, mas é aqui mesmo? É a minha casa Calamba, olha só que cachona Sei lá que é um presente pra mim? Vixe, mas esta não é a rua do Limoeiro, não? É sim! Ah, quer dizer, ela se chamava a lua do Limoeiro, sabe? Antigamente Infelizmente eu não posso fazer a entrega se o endereço estiver incorreto Não, 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 espela aí, espela aí Fui eu que pintei esse nome por cima só de brincadeira, sabe? Cebolinha sobe na placa Eu não falei que era proibido mexer nas placas? É, Seu Balda, mas acontece que quer dizer que... Vem comigo, garoto, vamos conversar com seus pais Mas afinal, qual é o nome da rua? E foi isso que aconteceu Minha mãe me deu a maior bronca Bom, pelo menos o cara fez a entrega na sua casa, né? Mas e aí, o que tinha no pacote? Cebolinha na escada, limpa a placa Essa escada que a mamãe comprou Oh, chegou em boa hora, né? Ai, engraçadinho Não, não, não